Na cidade de Água Branca, duas crianças perdem suas vidas carbonizadas. Elas estavam em uma residência sozinhas quando aconteceu a tragédia. A mãe das duas crianças foi ouvida. Mas o que a polícia tem de concreto com relação a essa tragédia ali na cidade de Água Branca? Nós estamos aqui com o delegado Leal, que vai explicar exatamente para a nossa equipe o que realmente a polícia sabe. A mãe havia trabalhado o dia todo, tinha deixado as crianças na casa de parentes para poder trabalhar, como é comum, até aqui mesmo na capital. E aí ao retornar para casa, começou a cuidar das crianças, ofereceu janta para elas, duas. Uma casa bastante humilde, pequena, lá na zona rural de Água Branca. E aí, pouco depois, ela saiu de casa para pegar uma aguazinha gelada para as crianças, porque a geladeira dela estava com problemas de uso, de manutenção. E nesse intervalo em que ela saiu de casa, foi até a casa do padrasto, um pouquinho distante. E antes mesmo de chegar na casa do padrasto, ela já tomou conhecimento que a casa estava pegando fogo, por meio de vizinhos conhecidos. E ela retornou para casa, tentou lá adentrar a residência, mas o fogo já estava bastante alto. Infelizmente, houve essa fatalidade. As crianças acabaram falecendo, carbonizadas, os corpos vieram aqui para a identificação. E aí foi instaurado um procedimento lá pela delegada Ravena, para apurar se havia algum tipo de responsabilidade, de culpa da mãe, da genitora, enfim. Entretanto, até o presente momento, as oitivas que foram feitas lá, demonstram que a mãe, que houve, na verdade, uma fatalidade. E a perícia teve no local, recolheu lá alguns vestígios para periciar. A gente está verificando ainda qual foi a causa inicial desse incêndio. E uma das linhas possíveis é que tenha se iniciado através de um isqueiro. Que a criancinha menorzinha, a mãe já havia flagrado a criança brincando com o isqueiro. E já havia alertado ela sobre os riscos daquele equipamento. Mas criança, ela não tem noção das coisas em muitos momentos e acaba correndo alguns riscos. Então, nesse caso, a gente acredita, mas, como eu estou falando, a necessidade da perícia também caminhar nesse mesmo sentido, para a gente fechar que a causa da morte, a causa do incêndio pode ter sido essa aí, o uso de um isqueiro. Então, assim, a mãe foi ouvida lá na cidade de Água Branca, muita abalada, né? Muito penalizada já, porque já perdeu duas crianças. A delegada me adiantou que não vislumbra nesse momento nenhum tipo de responsabilidade sobre a mãe. Por quê? Porque se tratou mesmo de uma fatalidade lá na cidade de Água Branca. Na lente, então, tela da TV Antena. Tênis.